Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Android 4L E no vídeo de hoje a gente vai ensinar pra vocês aí Como tá ativando a legenda do Instagram Se por acaso aí você tá com dúvida de como ativar essa função dentro do seu Instagram É muito simples, você vai clicar no Instagram Em seguida você vai clicar na sua conta Após você entrar aqui no perfil da sua conta Você vai clicar nos três tracinhos no canto Vai aparecer essa barra de opções Você clica em configurações Vem na opção de conta E aqui você clica na opção de legendas E aqui basta ativar Pra ativar basta clicar nesse tracinho aqui Clicou, agora vai tá ativado Agora todo vídeo que você abrir Geralmente aqueles autorizados Que contém legenda automática Vai aparecer aqui a legenda pra vocês Eu espero ter ajudado vocês Qualquer dúvida não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal e até a próxima Valeu